A gente mostrou que a sinalização estava bonitinha, estava tudo certo, só que os motoristas fazendo o famoso gato, né? E agora, a turma vai ser multada se fizer coisa errada? Exatamente, Manu, já passou aquele período de adaptação, né, da educação dos motoristas por conta dessa mudança aqui que aconteceu há cerca de quatro meses, né, essa rotatória foi retirada, agora existem os semáforos, né, só que os agentes estão fiscalizando aqui, né, durante todo o período, seja de manhã à tarde, principalmente horários de pico. A gente está aqui na Avenida Orlando de Moraes, com a Terezinha de Moraes e também com a Laguna, o cruzamento dessas três avenidas. Quem vai contar mais detalhes pra gente é aqui a gerente de fiscalização da SMM, Mariusa Francisca. Bom dia, tem sido recorrente esse problema, os motoristas ainda insistem em fazer as conversões aqui da forma errada? Bom dia, sim, ainda flagramos vários condutores cometendo essa infração, é uma infração bem recorrente, nossas equipes se posicionam aqui justamente pra coibir, e isso o condutor que não está atento, né, pode ser notificado, é uma infração grave, é prevista pelo Código de Trânsito, no artigo 207, não é somente aqui que ocorre a infração por conversão à direita ou à esquerda proibida, né, então a gente pede atenção aos condutores pra sinalização existente na via. Qual a conversão que eles insistem em fazer de forma errada aqui? Aqui é quem vem pela Laguna, em direção, é a conversão à esquerda pra dona Terezinha, então é a única conversão à esquerda que tem aqui, que é proibida. A fiscalização tá reforçada, tá mutando? Sim, desde novembro tivemos um período de adaptação, com a orientação dos agentes por tempo todo, o tempo integral, né, e agora já estamos na fase da fiscalização. Temos os agentes principalmente nos horários de pico, né, como a gente tem um efetivo muito reduzido, não dá pra ficar integralmente aqui, mas a gente pede a compreensão dos condutores pra que estejam atentos a essa sinalização. Olha, durante todo o ano passado foram cerca de 6 mil autuações relacionadas a conversões, né, é importante a gente ressaltar o perigo que tem essa manobra. Isso, todas as infrações previstas no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, elas são pra evitar acidentes, né, são feitas pra evitar esses acidentes. E a presença do agente não é pela autuação, é sempre a prevenção de acidentes. Então, o trânsito bom é um trânsito regular, é um trânsito que flui e seguro depende de todos nós, não somente da fiscalização. Qual a punição pra quem for pego cometendo esse tipo de infração? É uma infração grave, são 5 pontos no prontuário do condutor, é o artigo 207 do CTB. Então, a gente pede a compreensão e a atenção desses condutores pra evitar essas notificações. Certo, muito obrigada pelas informações, Manu. Inclusive, hoje, desde cedinho, os agentes estão aqui, né, no cruzamento dessas três avenidas, Padre Orlando de Moraes, Terezinha de Moraes e também Laguna, né. A gente mesmo já presenciou algumas imprudências por aqui, mesmo com os agentes, né. A gente estava até conversando aqui, muitas vezes o pessoal tem preconceito com os agentes, dizendo que estão aqui só pra mutar, mas não é isso. Eles estão aqui fazendo o trabalho deles, né, é preciso andar na linha, todo mundo conhece o código de trânsito, tá bem sinalizado, então é só andar direitinho, respeitar ali o próximo que não tem problema, Manu. É, Paty, aí tem gente que reclama que a indústria dá multa, por exemplo, em Goiânia. Não é indústria dá multa, se você andar certo, você não vai ser multado. Se você não fizer a conversão proibida, se você não passar do limite de velocidade, se você não passar no sinal fechado, você não vai ser multado. Então é você andar do jeito certo, no lugar certo, no limite de velocidade, né, que é permitido, que tá tudo certo. Eles estão ali fazendo o trabalho deles, que é notificar, que é multar quem tiver errado. Tem que fiscalizar. Obrigada, Paty, obrigada, Mariluza, também pela participação ao vivo aqui conosco.